Que chão para café, Jesus Que chão para café Que chão para café, Jesus Que chão para café, Jesus Que chão para café, Jesus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a terra E a terra do universo Que salva-te a terra Que salva-te a terra Jesus Não viro passe Não viro passe Que o nome Que salva-te a changer Que salva-te a changer Jesus Eu espero Eu espero Amém. 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 Amém.